Continua nosso vídeo aqui sobre os comentários a respeito de luz do óleo acendendo, certo? Aqui é um ilha-brequim, tá certo? Ele botou 366, se você notar, ele tem uns pequenos arranhão aqui, deixa eu desligar a lanterna, fica melhor, tá vendo aí? Ele tem uns pequenos arranhão aqui, é isso aqui que eu falo para vocês nos comentários, para pedir para retirar o cárter, para verificar se tem folga entre bronze e biela, né? E o vira-brequim, porque esses pequenos arranhão, se você notar, vem diretamente aqui, por onde sai a lubrificação, tá ok? O canal de lubrificação, que é esse buraquinho aqui, o óleo vai passar por aqui e vai perder muito tempo para retornar, tá ok? Falando assim, simplificado para vocês. O óleo passa por aqui e vai perder muito tempo para retornar para a bomba. Aí o que acontece? Quando você está com o carro na velocidade baixa, né? Em marcha lenta, aí o que acontece é isso. A rotação está menor e o óleo não volta com facilidade para a bomba. E isso faz com que a bomba perca a pressão e o módulo reconhece como baixa a pressão e acende a luz no painel, tá ok? Ó, tá vendo aí, ó? É uma coisa muito rara de acontecer aqui para a gente, mas graças a Deus aconteceu e eu consegui colocar para vocês aqui no vídeo. Tá vendo aí, ó? Aqui é um comando. O comando aqui está perfeito, certo? Vou mostrar, no vídeo que eu fiz aí, tem um mostrando o comando arranhado, né? Esse aqui está perfeito, para você notar aí, ó. Outra dica que eu quero dizer a vocês é a respeito que muita gente diz assim, ah, já troquei a bomba de óleo, já troquei isso, já troquei aquilo. Gente, é o seguinte, a dica que eu tenho para dar a vocês é a seguinte. Geralmente, quando é a bomba de óleo, a luz fica acesa direto, tá certo? A luz não fica piscando, a luz fica acesa direto. Por quê? Porque ela parou, tá entendendo? Ela só vai ficar piscando porque está com uma baixa pressão. E quando é a bomba, a bomba para de vez. Aí, tem vez que é muito difícil a bomba chegar a ficar com a baixa pressão dela e deixar piscando a luz, tá certo? Mas, geralmente, a luz apaga de vez, galera. Ok? Eu vejo muita gente dizendo, ah, Wolverine, já troquei aqui a bomba, muita gente já vai direto na bomba. Gente, não vá direto. Tem que pesquisar. Peça o seu mecânico para verificar o seu carro. Não vá logo gastando, não, porque o correto é ver o que realmente está sendo necessário ser feito no seu veículo, para você não ficar gastando à toa, certo? Porque um dos testes que você pode fazer na sua bomba é você pegar, abre ali a tampa por onde coloca o óleo, tá certo? A tampa de válvula ali, onde tem uma tampinha. Você vai abrir e vai funcionar o carro. Com o que você funciona o carro, você vai verificar se o óleo está subindo ali, ó. Se o óleo estiver subindo, é sinal que está lubrificando. Não é a bomba, tá certo? Quando a bomba está ruim, ela deixa totalmente de lubrificar. Ou então, ah, muitas vezes ela vai dar em baixa pressão. Ah, isso aí é uma coisa rara. Então, o melhor que você tem que fazer, pede para verificar o motor na parte de baixo. Se está piscando, veja, peça para passar o rastreador, para verificar se o problema não é, algum problema elétrico. Como teve um inscrito aí que me respondeu, né, no comentário que fez os testes e acusou três sensores do ABS dele, que estava com problema e estava acendendo a luz do óleo. Para você ver, o ABS que não tem nada a ver com o motor, e deu um problema no módulo, tá certo? O módulo endoidou e ficou acusando a luz do óleo. Beleza, galera? Beleza, galera? E aí Amém.